O que é isso? O que é isso? Isso é? Tá bom não? Pessoal, você não ficou olhando pra nada Tá bom não? Tá bom, tá bom Tá bom, né? Tá bom, né? Fechou, né? Fechou, né? Diz que não, Brasil É? Você que manda Não, não, não É, isso aí a gente faz pra onde par Não é que a gente não fez nem a gente Não, é uma hora de fazer em água e mais não pegando Com o bar de giro para a amoreste Com o bar de giro para amoreste Com o bar de giro para amoreste Com o bar de giro para amoreste Mais pra tanto se dá pra situação Como é que tá tudo ali? O do barco também, né? A gente bota ele nos pontos de respeito 1.4, moça Uma parada repentina 1.4 É um teste subjetivo É Normalmente É Normalmente É É a regra de É 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 Atenção, atenção! Atenção, atenção! Atenção, atenção! Atenção, atenção! A ré é dar uma emoção aí! Ah, já tô sabendo já! São duas! Pega a punhinha... Olha a punhinha, mano! Oi! Vira o... Vista de camarote! Pô, o outro sol que você vai fazer! Sabe se esse velho... Tá faltando alguém... Não, sim! Não, eu tava pensando o seguinte... Ele ligou a cara e ia amanhã! Amanhã você só quer! Eu disse pra ele, cara... Eu tava pensando em... Você tocou? Tá usando a pano, cara! Não, não! Parada brusca, é! Não, não! Tem que segurar! Amanhã é amanhã, mano! Cara! Amanhã de manhã! Ali a tapa é sábado, viu? A tapa é sábado! Onde tá? Mas aí... Aí eu pensei em outra coisa também! Se nós... Se nós... Nós podia... Eu tava sem... Tá... Depois se largava pra lá! E lá! Lá ele me falou... Que é só... Não falo... Mas parece que não ficava entrando o problema! Aí eu já disse pra ele! Cara, a gente conversa com o Rodolfo, não adianta fazer essa engiada e chegar sem material lá. Mas eu sei que tá confi... Eu achei que ia sozinho, como vai nós dois? A noite a gente se combina. O teu pai vem também? Pra nós tentar ir nascer. Ele vem sempre, né? Ele vem. Sim, ele também. É o carlinho. Trai do Seifo. Trai do Seifo. Obrigado, bate. Não, 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 não. Deixa eu voltar. Sim, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, eu não conseguia fazer ela. Eu não fiz só daquilo, daquilo, nossa, eu fiz. Nos pequenos, nesses grandes aqui, não... Eu vou fazer. Não, 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 não. É igual baliza, cara. Sim. Se o cara tá terminando todo dia, a bola se mora. Agora vai. Agora subou. Tá pra cima. Agora sim. Tá emalto e igualizar. Tá emalto e igualizar. Tá emalto e igualizar. Tem pra baixo. Aê! Meu Deus! Boa! Acabou, acabou! Atenção! Vamos brincar!